Eu lembro uma vez de ter te visto, porque eu lembro de ter te visto no Facebook, aí beleza, passou um tempo, e aí eu acompanho no Matuê, eu fui ver, mano, você foi cantar no show dele, é uma parada assim, ele te chama, pá. Sim. Como é que foi pra você chegar até ele, ou ele chegou até você? Mano, a gente já trocava ideia, tá ligado? Que tipo, sei lá, nós viramos muito parceiro, tá ligado? E nós, mano, conversávamos muito, e tipo, teve um dia ainda que ele pegou e falou assim, vem aqui no hotel que eu tô, tá ligado? Aí eu peguei, fui lá, e fui pro show dele, mano, e fui pro show dele, e chegando lá, o bichão pegou e falou assim, tá preparado? Aí eu, pra aquele, você vai cantar. Nossa! Não sei o que, eu, nossa, aí eu comecei tipo assim, e não tinha a minha música, tá ligado? Eu tinha acho que uma música lá, que era chamando Money, que tava produzida, já feita, e ela não pisou no meu botim, não. Aí eu, como? Não, parceiro, você não fez isso comigo. Aí eu comecei a cantar chamando Money, pá, pessoal da Motens, nossa. Aí quando eu, vem, só não pisar no meu botim, aí, mano, eu, geral, geral, só não pisar no meu botim, nossa. Mas, já é. Mas já tinha soltado a préviazinha. Já. Tá.